Uma proposta apresentada no Senado prevê que os pagamentos do auxílio emergencial sejam mantidos pelo menos até março do ano que vem. E para entender mais essa ideia, a gente conversa agora com o autor do projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Senador, bem-vindo, como vai? Obrigado pelo espaço, bom dia. Nós que agradecemos. Bom, senador, a discussão que foi feita durante todo esse ano é se o auxílio seria ou não prorrogado, o governo acabou prorrogando por um valor menor de R$ 300,00, mas acaba efetivamente em dezembro. E a grande discussão é se o governo teria recursos para bancar esse pagamento, se esse pagamento se estendesse para 2021. O projeto do senhor prevê o quê? De onde sai esse recurso? De quanto seria esse pagamento? Qual a característica desta prorrogação? É de parte da situação clara de que a pandemia não se encerrou e as condições para que você tenha uma retomada do mercado de trabalho também não estão postas. Nós não temos um plano nacional de vacinação minimamente executivo, nós não temos uma retomada econômica consistente, os dados mostram isso. Então, a demanda por auxílio continua presente. A forma de financiamento é a mesma do auxílio original. Você vai ter um aumento de endividamento por conta de uma demanda social absolutamente na diária. O valor do auxílio é o mesmo de R$ 300,00, como já está no chamado auxílio residual. E a permanência desse auxílio, juntamente com a prorrogação do estado de calamidade, vai até o final de março. Porque se imagina que até lá a gente tem um cenário mais bem construído de vacinação e de retomada da normalidade da sociedade brasileira. Deixar a situação ao abandono é que não pode se fazer. Você não tem como imaginar que milhões de brasileiros vão ser jogados abaixo da linha da pobreza, porque é isso que vai acontecer em janeiro, e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então, a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e o custo estimado para os três meses na casa dos R$ 50,00,000. Senador Alessandro Vieira, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Paulo? Muito bom dia, senador. A previsão para a dívida pública bruta brasileira para o fim de 2020 já é de 96% do PIB. De cada R$ 10,00 que a gente produziu em 2020, o setor público brasileiro se endividou em R$ 9,60. Só a títulos de comparação, os nossos vizinhos quebrados da Argentina, que estão numa situação calamitosa, desenterrando carne podre para comer e tudo, eles devem 98,7% do PIB. A inflação está batendo na porta. O senhor fala em mais endividamento. Como que o Brasil vai se endividar mais? A gente está caminhando por uma situação da Argentina? Não, não existe nenhuma vinculação com a situação da Argentina. O que o mercado precisa, o sistema econômico precisa de previsibilidade. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira e imaginar que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos três ou quatro meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas vão se portar nos próximos meses? A gente tem que ter essa compreensão de realidade. Aquilo que a gente vem escutando dos economistas que consultamos, é que se você dá uma previsibilidade, ou seja, não é uma armada de ação irresponsável, aleatória, ou prazo incerto. É uma coisa determinada, com data para acabar, e que a gente possa ter uma construção de caminho de saída. Isso não aconteceu, infelizmente, por uma dose excessiva de inércia do governo federal, de incapacidade de planejamento. Enquanto vários países já estão no roteiro de saída que passa pela vacinação em massa, o Brasil não está pensando em como é que vai comprar a seringa. Então, a gente tem que pensar muito claramente nas pessoas que mais precisam. Eu não consigo visualizar nisso um impacto relevante para a situação macroeconômica. E, senador, o senhor não acredita nos planos do governo para a criação do novo Renda Família, de uma atualização do Bolsa Família há tempo de sanar essa situação. E também gostaria de saber se o senhor acha que deve haver votação na Câmara sobre essa ampliação do estado de calamidade. Sim, é necessário. Você observa que a gente apresentou o projeto agora, depois de aguardar e participar do processo de construção do Renda Brasil e dos mecanismos de saída da crise. Só que o governo optou, vou deixar isso de lado. O relator aqui no Senado, o senador Márcio Guitart, já comunicou que não vai apresentar PEC emergencial, não vai apresentar relatório dos gatilhos para redução do custo da máquina, não vai apresentar ainda Brasil. E você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade oposta. São os fatos que se colocam. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que...